Então há 20 anos atrás eu dei essa bíblia aqui para a minha companheira, né? Eu comprei e você está continuando. Aí eu estou olhando onde o Moisés bateu na vida. Desculpa, primeiro eu sou da igreja para participar. Ah, eu falei para tudo? Zé, eu esqueci. Falei? Muito melhor que boa noite, firmeza. O que está no mundo aí hoje, e aí, como vocês falaram, é muito melhor que essa saudação. Então, às vezes eu estou meio nervoso, mas eu conheci para mim que vai passar. Eu escrevi assim para minha esposa. Nessa bíblia aqui eu dei para ela. Porque na época a minha fé era maior do que a dela. Ela estava um pouco perdida e eu achava que a minha fé era maior do que a dela. É lógico que sem muito entendimento, né, naquela época lá, eu escrevi essas palavras assim, ó. Use sem moderação. Meu amor. Para Sônia, meu amor de Adonai. Então, com um pouco de entendimento, através do pastor, eu vou ver que não tem muita coisa, né. Mas, como eu entendi na palavra, em um amor havia um cajado, 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 escondido ou adorrecido em uma blindagem dura e impenetrável para o homem. Aí eu perguntei para ela o que simbolizava a água. Ela falou para mim, simbolizava a purificação. Então, escondido ou adorrecido em uma blindagem dura e impenetrável. No caso, a blindagem, eu estava falando que era ela. Depois de um tempo, eu era uma blindagem. Para o homem, havia o dom da purificação. Havia uma habilidade de pedra. Não chega a ser nada para um cajado de madeira. E o propósito foi matar a sede de uma vida com Deus. Agora, diga, quem é que segura o cajado? É escrito na Bíblia que eu dei para minha esposa. Quem é o cajado? Quem é a rocha? E quem é a água? E durante um tempo, eu vinha a rocha mesmo, mas a rocha era uma forma diferente. Eu fiquei duro. Fiquei duro, não aceitava a igreja, não aceitava nada que vinha de igreja. Então, a minha fé, ela foi ficando fraca. Eu fui ficando fraco mesmo para esse negócio de religião, de tudo isso aí. E ela foi se fortalecendo, né? Graças a Deus, ela foi se fortalecendo. Então, a vida que eu dei para ela, eu tinha uma fé e me perseguiu, eu dei para mim, poder ter ela aqui na minha mão agora. E, na verdade, ela foi muito em campanha.